Fala galera, tudo bom com vocês? Eu publiquei um vídeo aqui no meu canal onde eu desafiei alguns colegas, alguns amigos, professores e ao final do vídeo eu disse que iria dar algumas dicas muito pequenas para mostrar o caminho que eu trilhei, o que eu fiz para conseguir entender um pouquinho do YouTube, como é que eu faço para gravar vídeo, porque à medida que eu fui conversando com alguns desses meus colegas, eles ficavam com muito medo, mas como é que eu faço para gravar, é difícil, eu estou com medo, não vou dar conta, e aí eu pensei em fazer uma série de vídeos que são algumas dicas para novos YouTubers, ou melhor dizendo, algumas dicas para professores no YouTube, que é o nosso foco, que é divulgar ciência tão importante, tão importante nos dias de hoje. Pois bem, a dica de hoje que eu vou dar para vocês é uma dica muito valiosa, pelo menos eu gosto muito de assistir outros vídeos de pessoas que entendem muito da plataforma do YouTube. E aí eu vou dar dicas para vocês de canais que eu assisto e já assisti, que são muito bons e me ajudaram bastante para conseguir melhorar um pouquinho o que seja o meu canal no YouTube. À medida que eu falar o nome deles, eu vou colocar a tela inicial do canal deles aqui e coloco o link de todos eles na descrição, beleza? Quando você acessar o canal deles e se inscrever, quando assistir um vídeo, fala lá que você veio pela dica do Zé da Física para a gente trocar uma parceria, vai que rola! Então, o primeiro canal que eu vou divulgar é um canal de um amigo, de um professor de informática, que tem um canal no YouTube, que é um canal grande para caramba, ele tem aula com mais de um milhão de visualizações. Ele é um professor de informática do Campus Januário do Instituto Federal, do Norte de Minas Gerais, que é uma instituição que eu também trabalho. É o canal do Wellington, Professor Wellington, ou Wellington Tutoriais. Inclusive, ele tem uma playlist, ele tem uma série de vídeos lá, que é dicas para youtubers, que me ajudou pra caramba com algumas coisas que eu não sabia como é que fazia. Eu olhei lá no canal dele e ele ensinava a fazer isso, já pedi dica para ele no privado, enfim. Outro canal que eu indico para vocês, é um canal que ele é parceiro e eu conheci por meio dele, por meio do Wellington, é o canal do Play de Prata, com o Camilo Coutinho. Canal muito bacana e ele tem uma série de vídeos lá, que fala só de YouTube. YouTube de A a Z, é uma porrada de coisa muito legal. Outro canal, também indicado pelo Wellington, é o BPV, que o cara coloca vídeo todo dia de dica de informática, dica de YouTube, de software, como é que você vai utilizar software de vídeo, software de edição de vídeo, de captura de vídeo, de áudio, software de edição, é uma porrada de coisa muito boa. Todos esses são muito bons, que dão muitas dicas de software, de aplicativos, câmeras, enfim, basicamente é isso. E também de aprender algumas coisas a como gerenciar o seu canal no YouTube. Eu vou indicar aqui também o Brainstorm Tutoriais, que é um canal muito legal, que eu já aprendi muita coisa lá. Eu vou indicar um canal, que é o Escola para Youtubers, que o cara ensina muita coisa, é bem legal também. O Gambi Assine, que é bem legal, que parece que o nome me lembra de Gambiarra, eu acho que a intenção foi essa, mas que ele ensina algumas dicas de algumas coisas baratas ou gratuitas, enfim, bem legal. Tem outro, que também é parceiro do Wellington, que é o Jefferson Menezes, um canal muito legal, que ensina muita coisa de tecnologia também, de YouTube, de softwares, aplicativos, de modo geral. Lucas Condé, do ABC do vídeo, que foi um dos primeiros que eu vi, e bem legal, todos nessa linha. Uns falam melhor uma coisa, outros falam melhor outra coisa, enfim. E tem um canal do próprio YouTube, que é o YouTube Creators, que quando você acessar o seu canal, ou então o seu YouTube Studio, você vai ver esse canal lá, sugiro que você se inscreva e ver alguns vídeos. Esse vídeo do YouTube Creators, eles são vídeos de pessoas que têm canais no YouTube, são vídeos normalmente em inglês, mas tem legenda, então é tranquilo de compreender. Beleza, gente? Bom, se você gostou do vídeo, peço para que dê seu like, inscreva-se, caso não seja inscrito. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outros colegas que estão iniciando a carreira no YouTube, que é um professor às vezes. Beleza, galera? Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho